Vamos, Jesus, passear na minha vida Quero voltar aos lugares em que fiquei só Quero voltar lá contigo, vendo que estavas comigo Quero sentir teu amor a me embalar Cura, Senhor, onde dói? Cura, Senhor, bem aqui Cura, Senhor, onde eu não posso ir? Cura, Senhor, onde dói? Cura, Senhor, bem aqui Cura, Senhor, onde eu não posso ir? Quando a lembrança me faz adormecer Sabes que a espada da dor entra em meu ser Tu me carregas nos braços Leva-me com teu abraço Sinto minha alma chorar junto de ti Rezando Cura, Senhor, onde dói? Cura, Senhor, bem aqui 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 Cura, Senhor, bem aqui